A Netflix tem as dez primeiras temporadas de Modern Family e a Globoplay tem também a décima primeira e última, última mesmo. Aí acabou. Eu terminei de assistir e que falta eu vou sentir. Vou dizer para vocês, são 250 episódios desde 2009 e eu não lembro de um deles que eu tenha achado mediano. Teve alguns excepcionais e muitos, muitos excelentes. É uma sitcom que foi inovadora porque usou aquele formato de falso documentário de uma câmera só, como The Office, e é também uma sitcom na melhor tradição das sitcoms produzidas desde os anos 50. Sitcoms antigas é um assunto do qual eu vou falar um pouco quando eu fizer o vídeo de WandaVision. Ainda estou esperando para ver mais uns dois episódios para ter uma noção melhor de por onde a coisa está indo. Mas, aqui em Modern Family, a gente tem um exemplo irretocável de como, quando esse formato é usado com o máximo da competência, com os melhores roteiristas e com um time de atores absolutamente formidável, não tem nada que se compare para divertir, para levar você para outro lugar, para dar um pouco de leveza e para trazer temas que a televisão mais convencional tem dificuldade, às vezes, em abordar. Vamos começar pelo seguinte, eu amo o Ed O'Neill, que faz o patriarca da família, o Jay Pritchett. Para quem não sabe, o Ed O'Neill foi o astro de uma sitcom dos anos 80 e 90, chamada Amor de Família, que era a coisa mais politicamente incorreta que já se viu na televisão aberta de qualquer país. Ele era o patriarca da família também, casado com a Kate Sagal, uma mulher da qual eu tenho o maior medo, e era pai da Christina Applegate, então ainda adolescente, e do David Faustino, o único desses que não teve uma boa carreira depois e, bom, é meio auto-explicável isso. Então, essa paixão que eu tenho pelo Ed O'Neill já me fez ir direto para Modern Family, quando estreou. Mas olha, o resto do elenco, a Sofia Vergara, como a segunda mulher dele, com o filho dela, que é a criatura mais afetada do mundo, mais perdante que possa imaginar, Modern Family, ganhou esse título em 2009, porque aí ainda era novidade falar de um sujeito que tem um filho gay, casado com outro cara e adota uma menina de origem asiática, e a filha dele, que é super controladora, super certinha, casada com um sujeito doce, mas completamente bobinho, e tem três filhos completamente diferentes entre si. Olha, é muito bacana. Hoje em dia, isso não é mais novidade, mas continua sendo muito bacana, porque isso aqui é feito num esquema que devem ser feitas as boas sitcoms. Ou seja, não é uma coisa apressada. 41 roteiristas diferentes trabalharam nesses 250 episódios. E o esquema em que se faz isso é o seguinte, tem um writer's room, tem uma sala onde o grupo de roteiristas que está envolvido naquela temporada se reúne e debate, 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 debate. Levanta uma ideia, todo mundo atira na ideia para ver se ela sobrevive ou para ver se ela tem que morrer ali mesmo. É um processo cruel, super intenso, não pode levar o ego para dentro da sala dos roteiristas, porque ele certamente não vai sair vivo dela depois. Mas o resultado de fazer isso é como pode estar na 11ª temporada e ainda estar tão afiado. Se você nunca viu Modern Family, é para você mesmo que eu estou falando. Para os convertidos, não preciso mais pregar. Mas para quem nunca deu a essa série uma chance, juro, não sabe o que está perdendo. Cada episódio são 22 minutos, inacreditavelmente bem escritos, inacreditavelmente bem interpretados, geniais às vezes. E você vai sair dele sempre com não só mais fé na televisão, na capacidade dela de continuar renovando um formato tão antigo, e vai sair com a fé mais renovada também nas pessoas e na capacidade delas de se acomodarem umas às outras. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e visite também o meu blog e me acompanhe no Twitter. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.